Galera, galera, tô vendo vocês aqui? Tô com um vídeo muito legal. Galera, eu toda hora cortando, indo cortando, indo cortando, indo cortando, indo cortando, e nunca conseguia gravar essa boleda. Agora eu vou conseguir gravar. Deixa eu colocar cali pra cá, galera. Pra gente começar a gravar. Vai, vai. Deixa eu pegar meu... Se não... Ah, meu carrinho vai ser... Vê, vê, vai ser dois. Vai ser dois. Calma. Tá. Eu tenho dois. Eu tenho dois, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai. Vambora, galera. Liza, que não gostou. Liza tá com sangue sumo. Sangue sumo. Vamo logo. Pô, rapidinho, deixa eu colocar essa minha capa aqui. Pô, galera, arrebessa esse like aí. Arrebessa esse like. Vai, briga de carrinho. Vai, briga de carrinho. Briga de carrinho, velho. Vem, vem pra cá. Pô, ó. Pô, ó. Pô, vem. Vem lá. Vou pegar. É... Aqui o celular aqui. Vou colocar pra cá. Achei junto aqui, ó. Um e a pé debaço. Vem, vamos. Vamos aqui, vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora. Um só. Um só para mim. Não, eu vou lá tacar um pouquinho. Fica bem aqui, ó. Porra aí, amor. Tá vendo que não, cara? É retardada a cabeça. Vê aqui, tá bom? Vê aqui. Bora. Não vai pra lá, não. Vem, vem, vem. Vem aqui. 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 Tira o carrinho, né? Tira o carrinho. Tira o carrinho. Tira o carrinho. Tira o carrinho só, né, cara? Tira o carrinho só, né, cara? Não, o carrinho tá cheio de só. Tá bom, vou pegar aqui, então. Agora vai, vai. Vai, 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 vai. Deixa o direito aqui, peraí. Vai. Esse aqui brinca com esse, esse aqui brinca com esse, ó. Vai, vai, vai. Esse aqui brinca com esse, ó. Vai. É, tem dois a um. É, tem dois a um. É, tem dois a um. Ah, não. Três a um. Não, três a dois. Três a dois? Ó. É, tá. Três a dois. Vai. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Já vá, 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 vá. Tá boa, Tiraioso, vá... Vá. Vá. Ah, bruto! Galera, acabou... Caraca, gente, ele machucou, galera. Ele é muito bruto, cara. Ali, aquele capeta... Meu Deus, caraca! Gostou, puto, nossa amiga. Caraca! Porra, esse medo não curtiu. Porra, esse medo não curtiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.